E aí, quer aprender a fazer essa delícia? Então, meu povo, hoje nós vamos fazer uma sopinha de feijão. Já vou colocando aqui aquele bacon numa panelinha quente com fio de óleo. Ai, gente, só de sentir o cheirinho desse bacon. Por que eu coloco o óleo? Pra que não queime o bacon antes dele começar a fritar. Ó, coloquei aqui também uma linguiça calabresa e uma linguiça normal. Aliás, não te pergunto, tá, gente? Eu vou mentir pra vocês. Agora eu vou jogar a cebola, os temperinhos, né? A cebola. O alho, que vocês sabem que aqui em casa não pode faltar, é o alho. Então, eu coloco uma colherinha bem generosa de alho. Duas. Vamos colocar duas, porque o gostinho do alho é tudo de bom, né, gente? Eu vou deixar isso aqui, ó, dar uma douradinha. Quando ele tiver douradinho, vocês vão ver a mágica. Olha, gente, se colocar uma farinha aqui, já faz uma farofa deliciosa, não é não, pessoal? Nós vamos dourar esse alho, essa cebola aqui. Pega o feijão que já cozinhou nessa panelinha de pressão, né, e vai colocando aos poucos, gente. Eu vou adicionando aqui, igual quando a gente tempera feijão, né? Vou adicionando aos pouquinhos aqui, porque vocês vão ver que esse feijãozinho aqui, ele não vai ser batido no liquidificador. Sabe por quê, meus amores? Porque a Mavi não gosta. Então, eu vou pegar esse instrumento aqui, que é um amassador de batatas. Aqui a gente não tem aquele espremeador de batatas que tem no Brasil, a gente usa esse aqui. E vou amassar esse feijãozinho, olha. Gente, esse caldinho tá tudo de bom. Vocês vão ter noção. Agora eu vou pegar aqui a minha salsinha da minha horta e vou simplesmente cortar. Eu tô colocando os nomes em inglês pra vocês começarem a se familiarizar com os nomes, né? Assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam deixando o seu like, né? Então, vão aprendendo aí o nome dos temperinhos em inglês. Eu vou cortar aqui todo esse parzei da minha panela e ó, tá aí, gente. Essa é a supinha de feijão, super rápida e super deliciosa. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui que tipo de sopa você gosta, tá?